Olá, boa noite. A partir de hoje você acompanha o Brasil em pauta especial, reforma tributária. Toda semana a gente atualiza para vocês os rumos desta reforma no país. No programa de hoje vamos discutir por que a reforma tributária é necessária e como ela vai mudar a vida das pessoas, da economia e do país, promovendo a geração de empregos. E hoje, aqui nos estúdios da TV Brasil, em Brasília, acompanham essa conversa, participando dessa conversa, o jornalista convidado Carlos Campbell. Obrigado pela presença, Campbell. Obrigado, eu que agradeço. Também está aqui nos estúdios da TV Brasil, aqui em Brasília, o economista do IBMEC, William Bagdasarian. Obrigado pela presença, William. Obrigado, boa noite. E também vamos conversar com o Guilherme Afif Domingos, assessor especial do Ministério da Economia e do Ministro da Economia, Paulo Guedes. Muito obrigado pela presença, doutor Guilherme Afif. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E também de São Paulo, quem vai conversar com a gente durante o programa é a repórter Vanessa Casalino. Muito obrigado pela presença, Vanessa. Oi, boa noite. Uma satisfação participar desse debate com vocês. E para começar a nossa conversa, vou passar a palavra para o jornalista convidado Carlos Campbell, que vai iniciar essa conversa aqui, chamando o doutor Afif Domingos lá em São Paulo. Por favor, Campbell. Muito obrigado pela sua participação, doutor Afif Domingos lá em São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, doutor Afif. O Brasil, há tempo que é destravar a nossa economia, né? Mas parece que a proposta apresentada agora pelo governo para um congresso reformista assustou um pouco nessa primeira fase, sabe? porque, não sei se em função da inovação, ela faz que os empresários se preocupem, achando que vai haver aumento de impostos. Como é que o senhor avalia isso daí? Em primeiro lugar, aumentar imposto está proibido. Está proibido. O país proibiu o aumento de imposto. Quer dizer, você não tem a saída do aumento de imposto para resolver o problema da gastança. Portanto, você fazer uma reforma tributária que não seja acompanhada de uma reforma fiscal. E a reforma fiscal passa pelo Pacto Federativo, que são os três Ds que o ministro Guedes tem insistido, que é a desindexação, a desoneração e a desvinculação orçamentária. Porque no Brasil, mesmo que não tenha receita, o orçamento aumenta a despesa automaticamente em função das indexações. Inclusive, nesta última semana, nós tivemos aí o espetáculo do Senado derrubando o veto do congelamento de salários do funcionalismo público até o final de 2021 para poder dar tempo de recompor. A turma quer gastar e continua indexando. Portanto, uma coisa tem que andar com a outra. Ponto primeiro. Ponto segundo. Você tem que diferenciar o que é o federal do que é o estadual e do que é o municipal. E em matéria de tributo, o manicômio tributário está localizado na legislação do ICMS, que é a legislação de que nós queremos fazer um imposto de circulação de mercadoria que não seja nacional. Ele é estadual e aí você tem até a cobrança de imposto de fronteira. Então, nós estamos exatamente separando o que é federal do que é estadual do que é municipal. No que é federal, nós temos passos importantes a serem dados. E o principal, dentro da política imediata que é de emprego e de renda, o principal para nós é desonerar folha de pagamento. Folha de pagamento não é base hoje para tributação. É uma base antissocial. Ela é regressiva. O que você tem que fazer é substituir essa base para um outro imposto que seja muito mais moderno, que é o imposto sobre as transações digitais. Esse imposto, sim. Esse marcha para a modernidade. O IVA é um imposto importante, mas ele é moderno dos anos 50 do século passado. Quer dizer, ele ainda trata bens e serviços. Ele não está sintonizado com essa nova economia digital que está numa progressão terrível. Portanto, nós temos que separar muito bem essa discussão. E quanto ao problema do ICMS, que eles querem resolver com a unificação do tributo, tanto na PEC 110 como na PEC 45, eles querem colocar na conta da União um fundo de 500 bilhões de reais para poder compensar as perdas da farra que foi a guerra fiscal promovida pelos Estados. E isso a União não vai aceitar. Bom, o que dá para perceber é que a reforma tributária é um tema muito complexo e envolve muitas questões. Mas, nesse primeiro momento, o governo apresentou a primeira etapa da reforma tributária, que é a união do PIS e da COFINS, a eliminação desses dois impostos e a criação da contribuição sobre bens e serviços no valor de 12%. Essa é a primeira parte da reforma tributária do governo federal. Como que o senhor avalia essa primeira proposta que foi apresentada ao Congresso Nacional no mês passado, em julho, pelo Ministério da Economia? Bom, na minha opinião, o governo federal foi muito feliz em tomar essa medida. Primeiro porque são dois tributos que são de competência federal e que ele tem total manejo sobre esses tributos. E as pessoas, às vezes, elas não percebem que, mesmo os pequenos gestos, têm uma implicação muito ampla. A PIS e COFINS, os dois tributos juntos, a gente tem algo como 100 regimes tributários especiais. A gente tem 70%, com essa revisão, a gente vai ter uma economia de 70% das obrigações tributárias acessórias. A gente vai ter uma menor judicialização de uma série de tributos. Para você ter noção, a legislação do PIS e COFINS, quando a gente junta, são 2 mil páginas que estão caindo para 70, para um pouco menos de 70. Se o Congresso aumentar alguma coisa, a gente ainda cai 20 vezes. Então, eu achei muito inventivo. Eu achei que o governo federal coloca o primeiro passo de forma controlada, de forma acertada. A questão da alíquota, na minha opinião, ela está muito ligada a uma incerteza que a gente tem quanto à arrecadação dessa reforma tributária. Qual que é a dificuldade? Como a reforma tributária, a gente tem muitas inter-relações entre os tributos, entre receitas, despesas, folha e tal. Você não tem como ter certeza se aquela arrecadação vai vir. Então, o governo federal, ele colocou uma alíquota um pouco mais confortável. Eu tenho certeza, se essa alíquota se mostrar exagerada, ele vai recuar, ele vai substituir, ele vai trocar. Mas, na minha opinião, foi uma decisão acertada e muito inventiva. E aí, nada impede, como o próprio Ministério da Economia vem trazendo, de que essa reforma ela se agregue às outras reformas que estão em curso. Porque tem que lembrar o seguinte, o doutor Afif trouxe um ponto que, para mim, é o mais relevante. A gente tem, nesse jogo, vários lados. Então, tem o lado do governo federal, tem o lado do governo estadual e municipal. E todos os lados são legítimos. O prefeito tem legitimidade de pedir o seu maior imposto, o Estado também e a União também. Quando eu coloco o imposto, que é dividido entre nós três, a gente começa a discutir quem vai ficar com a maior parte. O que o governo fez? Eu dou um primeiro passo, simplifico bastante um tributo que é extremamente complexo, ele é altamente judicializado, é super obrigações tributárias acessórias, eu já falei, tem segurança jurídica. E, à medida que o governo for se inserindo na discussão da reforma tributária, você vai completando com outros tributos sobre o consumo. Vanessa, o PIS e a COFINS incidem sobre a receita, a folha de pagamento e as importações. Então, você vai ter essa nova cobrança, a cobrança sobre bens e serviços, incidindo para a indústria e para os serviços. Como é que vai ser o impacto em cada uma dessas áreas? Pois é, Paulo, boa noite a você, boa noite a todos novamente. Bom, vai incidir sobre a receita dessas operações com bens e serviços e vai ser uma contribuição. Portanto, vai ter uma destinação específica que é a Seguridade Social, o pagamento de seguro-desemprego, o abono e um percentual também para investimentos no BNDES. A grande grita que tem havido ultimamente é em relação ao setor de serviços, porque como já foi mencionado, uma alíquota que ficaria em torno de 12%, para alguns setores, pelo menos 20% das empresas que atuam no setor de serviço, recolhem hoje FIS e COFINS em dois sistemas. Primeiro, em lucro presumido, que nesse caso é uma alíquota de 3,65%, e a partir do lucro real, já é uma alíquota de 9,25%. Então, já tem claro, assim que essa proposta de CBS foi encaminhada ao Congresso, muita gente já começou a fazer contas e muita gente já começou a pressionar o governo e o Congresso para que as mudanças saiam de acordo com os seus interesses, isso é natural da democracia. Então, que contas já têm sido feitas e são essas contas que eu gostaria de colocar para os nossos entrevistados? Quando você passa essa alíquota de 3,65% e 9,25% para 12%, já tem gente fazendo conta no seguinte sentido, se você mantiver a cobrança do ISS, que é lá dos municípios e claro que ela vai estar mantida, para esse setor, por exemplo, que recolhe com base no lucro presumido, vai ter um aumento de carga tributária da ordem de 100%. Para quem já paga com base na tributação para o lucro real, esse aumento seria em torno de 20%. Então, eu gostaria de colocar a seguinte pergunta para os nossos dois entrevistados. Todo o projeto do governo se baseia em créditos presumidos numa não cumulatividade que vai sendo deduzida ao longo da cadeia. E é nessa simplificação que já foi mencionada pelo William e também nessa possibilidade dos créditos que, no final, o governo espera que esse regime fique mais simples e também com menos tributação, com menos arrecadação de impostos para o próprio governo. Então, eu pergunto, de fato, essa conta está certa? Quando esses 20% de empresas do setor de serviço argumentam que vão pagar mais, por outro lado, o Ministério da Economia já argumentou o seguinte também. Ah, mas nós temos 80% de empresas que estão no simples e também no meio que não vão recolher dessa forma. Portanto, 80% não vão estar sofrendo o que seria um aumento de carga tributária. E pergunto, é correto também inserir o ISS nessa conta? Doutora Fife, fica à vontade para responder. Há aumento de carga tributária para o setor de serviços, por exemplo, ou não? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Veja bem. Nós estamos falando numa política de emprego e de renda. E hoje, o maior empregador é o setor de serviços. Portanto, se ele está sendo punido numa reforma tributária ou com a introdução do EBC, ele tem que ser olhado de uma forma diferente. Tanto é que as entidades, elas se conformam, sim, com a manutenção desta alíquota lúnica, se elas forem desoneradas na folha de pagamento através do outro tributo. Isoladamente, dificilmente vão ficar os 12% na negociação. Nós não vamos ter essa história de taxa única. Até porque, para os bancos, já tem um tratamento diferenciado. Com certeza, para os serviços, vai ter que também ter uma alíquota diferenciada para compensar se, por acaso, não houver uma desoneração da folha de pagamento. Então, não havendo desoneração da folha de pagamento pela impossibilidade de se passar um imposto alternativo, com certeza vai ter que ser rediscutida dentro da CBS, Contribuição de Bens e Serviços, que, aliás, é muito bem-vinda. Como disse o William, este imposto, ele vem para eliminar uma série de redundâncias. Ele cria as condições necessárias de simplificação e ele entra, é compatível com a proposta que corre na Câmara de um IVA, que é imposto de valor agregado, que na cadeia de produção vai fazendo, efetivamente, a dedução em cada etapa. Então, nas cadeias longas de produção, ele resolve muitos dos nossos problemas, inclusive do contencioso. Agora, por que o setor de serviços reclama? Porque ele não tem crédito, ele já paga direto. Então, ele vai ter, sim, um impacto. Então, corrigir o setor de serviços, dentro da discussão, eu acho que resolve esse problema que a Vanessa está colocando em termos do aumento de carga tributária. Isso tem que ser neutro em termos de aumento de carga tributária, senão não passa. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a gente volta aqui com a discussão no Brasil em Pauta Especial sobre a reforma tributária. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta Especial, reforma tributária. E eu já gostaria de passar para o William responder a pergunta da Vanessa, lá de São Paulo. Como é que ficam os dois setores, serviços, indústria? O setor de serviços vai pagar mais imposto com essa primeira etapa da reforma tributária do governo federal? Como é que você vê essa questão? Está havendo uma deterioração da base de alguns tributos. Dentre eles, o imposto sobre circulação de bens e serviços, que incide sobre bens. A gente está migrando, como o doutor Fife falou, para a economia digital. Então, hoje a gente usa os aplicativos de transporte, de alimentação. E o que está acontecendo com isso é que aqueles entes que arrecadam com base em bens estão perdendo base. A tendência é que se perca cada vez mais. E aqueles que tributam com base nos serviços estão cada vez se reforçando. Por isso é esse debate. E aí, naturalmente, como é uma base que está crescendo, o natural é que o imposto acaba recaindo um pouco mais sobre essa base. Eu não estou nem entrando no aspecto político, se um setor merece pagar mais que o outro. Eu estou trazendo uma evidência prática. Um setor, a base tributária vai decair e o outro vai florescer. Porque os serviços vão ficar, provavelmente, nos próximos anos, muito mais fortes do que estão hoje. Então, a minha expectativa é que, sim, de fato, o setor de serviços venha a pagar um pouco mais de tributos. Mas, no todo, eu entendo que a premissa da reforma tributária, tanto por parte do governo como por parte do Congresso, é a manutenção da carga tributária como um todo. Ainda que, individualmente, um setor pague mais, o que significa que outros vão pagar menos. Canto, João? Doutora Fife, com essa grande revisão sobre os tributos no Brasil, o que é que essa reforma pode trazer de benefícios para a população? O primeiro passo é simplificação de um processo que é conhecido como manicômio tributário. Você começar a discutir tributo, é uma discussão, inclusive, quando vem os especialistas, ininteligível para a maioria da população. E a população, que hoje tem um agravante muito grande, ou um gravame muito grande no consumo, ela desconhece o que tem em termos de carga embutida, que é o que a gente chama do por dentro, do por fora. Porque o sistema, por exemplo, o ICMS, você pensa que está pagando na conta de luz 25%, mas não é 25%, é 33%. Declarada mesmo na lei é 25%, mas a forma como é calculada, gerando imposto sobre imposto. Então, isso não tem transparência. O sistema tributário é uma caixa preta. E como uma grande parte da população é isenta do imposto de renda, ele se julga não pagador de imposto. Ele não sabe que ele está sendo escorchado no imposto sobre consumo. E aí, o que vai acontecer? Ele tem aquela cultura de súdito e não de cidadão. O que é o súdito? É aquela, o rei é bom, ele me dá educação de graça, ele me dá saúde de graça. Quando, na verdade, ele está pagando por isso sem saber. Eu acho que essa é a forma de se enganar a população. Tanto é que eu, como constituinte, coloquei um artigo na Constituição que o cidadão tem o direito de saber o imposto que ele paga sobre os bens e serviços consumidos. E foi regulamentado há quatro anos atrás, até quando eu estava no Ministério. Nós aprovamos o projeto de lei e ele foi regulamentado. E hoje, toda nota fiscal que você pega tem a estimativa dos impostos recolhidos para começar a mudar essa cultura, criar a cultura do taxpayer, do pagador de impostos. Que, como o Paulo Guedes fala, ele não é contribuinte. Contribuinte parece que é o cara que contribui. Não, ele é imposto, ele é um taxpayer, ele é um pagador de impostos. E isso, no Brasil, é difícil de se saber devido à forma que se esconde o sistema tributário. E o próprio IVA não vai resolver muito o problema, até porque estão falando, se você somar as alíquotas que eles querem implementar no IVA, vai a 30% sobre consumo. Isso é um absurdo. É um tema muito complexo, mas para aproximar esse tema da população, talvez uma questão interessante que deva ser feita, e eu vou fazer lá para a Vanessa, em São Paulo, é o seguinte, Vanessa, essa primeira etapa da reforma tributária, ela indica aumento de competitividade, ela indica que pode ocorrer um crescimento econômico no Brasil a partir de 2021, a partir dessa primeira etapa e das subsequentes, e ter como uma consequência disso a geração de empregos. Inicialmente, o governo mandou essa proposta de CBS, contribuição sobre operações de bens e serviços, pretende mandar outras etapas da reforma, e o que é que o próprio governo argumenta? No projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso, o próprio ministro Paulo Guedes, ele assina uma carta que, vamos dizer assim, seria uma justificativa para essa reforma, e lá vários pontos estão colocados. Então, por exemplo, o primeiro deles, a ideia do governo é que com isso, que só com a CBS inicialmente, haja neutralidade, ou seja, que os diversos entes que pagam impostos façam isso de maneira mais neutra, que isso nos alinhe ao mercado internacional, porque a CBS se aproxima um pouco do que o Afif está sempre pontuando, que seria um IVA, mas no caso é uma contribuição, sempre sobre o valor agregado, então muda a nossa forma de tributação, que em geral é pela cumulatividade. Então, só essas mudanças poderiam já nos alinhar às práticas internacionais, que as tritariam o comércio, por exemplo, e só de tornar esse modelo mais simples, qual o resultado prático disso, o Irian já mencionou um pouco, para se recolher impostos no Brasil é muito caro, você tem que ter um escritório de advocacia, tributaristas, para descobrir o que é que você tem que pagar, para pagar direitinho, porque senão tem multos, encargos são enormes. Então, inicialmente, essa reforma só proposta pela CBS, já cria toda uma simplificação que diminui custos, diminui custos de operação, diminui custos com advogados, depois para as demandas judiciais, e é dinheiro, sim, que acaba sendo liberado para você poder investir em produção, em serviços, em geração de emprego. Eu gostaria, Paula, se puder, já inserir uma nova pergunta, porque foi muito colocado, a FIF colocou bastante a questão desse comércio digital, dos serviços digitais ponderados pelo William também. Então, eu gostaria de colocar a seguinte questão, já para também comentar um pouco do que a CBS propõe, porque, em geral, as pessoas não sabem, acho que esse é o nosso papel aqui também, é tentar entender um pouco do que está proposto no projeto de lei, e o projeto de lei traz, sim, uma tentativa de tributar, ou de, pelo menos, colocar essas plataformas digitais, quais são elas? Onde a gente compra alimentação, onde a gente compra uma mercadoria, e paga não para aquela pessoa, para aquele empresário de quem a gente comprou, mas você vai lá, entra num site grande e compra uma mercadoria por meio desse site de alguém. A CBS, ela propõe o seguinte, que, por exemplo, se eu comprar uma alimentação em um restaurante, e ele não emitiu o documento fiscal, dizendo ali que ele recolheu a CBS, que aquela plataforma de onde eu comprei, faça esse recolhimento, então. É uma exceção. Se o dono do restaurante não fizer, por exemplo, então, que a plataforma faça. E faz o mesmo em relação às plataformas digitais lá do exterior. E aí, então, haveria que ter, ou precisaria ter um registro aqui na Receita Federal, para que essas empresas, as plataformas do exterior, aí a lei trata elas como responsáveis solidárias. Eu gostaria, então, de perguntar aos nossos entrevistados, já é um avanço importante ou é insuficiente? A CBS é muito importante, exatamente para poder corrigir, principalmente sobre bens. Principalmente sobre bens. Tanto é que a indústria está muito satisfeita com a CBS, até porque vai resolver 90% dos seus problemas, indústria. O serviço não tanto, porque ele está muito difuso, muito diluído, e muito entrando numa fase que você não consegue pegar. A rapidez com que as plataformas estão trabalhando, Agora, você imagine, ah, o fisco agora fala, bom, então agora ele vai ter que registrar aqui, é mais burocracia, não vai conseguir. Nós temos que ir para um sistema que simplifique muito o processo de captura da transação. E a forma de se fazer isso, na minha opinião, é perseguir o dinheiro. Follow the money. Onde é que ele está circulando? E aí que você vai ter a taxação desse volume. Meu Deus do céu, cinco empresas americanas acabam de declarar os seus valores. Elas têm um patrimônio de 5 trilhões de dólares. Ou seja, é maior que o PIB brasileiro em cinco empresas. E elas são hoje mundiais. Como a gente chama, são camelôs mundiais, digitais. Com a velocidade das transações. Como é que você vai mandar fazer registrinho aqui, registrinho ali? Não vai conseguir. Então, eu advogo a taxação da transação. Que é muito simples. Você pegando nas duas pontas, porque ela tem potencial de arrecadação e não tem o problema do custo burocrático e nem tampouco gera contencioso. Eu estou desviando um pouco só para te dizer que eu sou um adepto, sim, do imposto sobre transações digitais como o único moderno nessa discussão. Os outros podem ser... Melhoram as condições, mas estão muito longe de ser imposto moderno na hora que ele existe registro disso ou registro daquilo. Não vou pegar nada, pô. William, por favor, rapidamente a resposta para a Vanessa. Eu vou na linha do doutor Afif, até porque tem um detalhe nesse tipo de transação eletrônica, que é o seguinte. A gente não pode ter a cabeça do século XX para pensar na transação do século XXI. Hoje, por exemplo, uma empresa que fornece um serviço para você, ela pode estar instalada em Bangladesh, a outra em Taiwan. Até para você conseguir que a Receita Federal tenha um enforcement sobre esse tipo de empresa, fica muito difícil. Então, eu concordo com o doutor Afif que o caminho de você taxar a transação talvez seja o mais efetivo. Ele tem uma base tributária que é mais ampla, ele pega todo mundo, ele é mais simples de fiscalizar, a judicialização é menor, risco jurídico é menor. E, no fundo, no fundo, se a gente pensar, a gente tem uma renda única. Então, o que a gente gasta sobre renda, sobre consumo, no final das contas, ele toma todo, ele acaba sendo uma despesa total para o nosso orçamento. A forma como isso vai ser feito é que tem que ser tratado com inteligência. A CPMF, ela tem um preconceito muito grande em cima dela, porque ele é um imposto ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele tem os seus probleminhas, mas ele é muito simples, baixa judicialização, base ampla e muito efetivo. Agora, é uma discussão que o Congresso vai ter que levar e vamos ver o que a sociedade vai decidir por meio do seu Congresso. Infelizmente, chegamos ao final desse primeiro programa. Eu gostaria de agradecer o doutor Afif Domingos, lá de São Paulo, pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade e, quando vocês precisarem, estamos presentes para poder colaborar nesse debate que eu acho fundamental para o momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela oportunidade. Há também a nossa repórter especial de economia lá na TV Brasil de São Paulo, Vanessa Casalino. Obrigada, Paulo, foi um prazer. Boa noite a vocês todos. Ao nosso economista do IBMEC, William Bagdasarian. Muito obrigado, muito obrigado por poder ter participado. Ao nosso jornalista convidado, Carlos Campos. Muito obrigado por participar dessa primeira agenda sobre a reforma tributária. Um tema muito importante. E para saber mais sobre o nosso programa, ou se você quiser rever essa e outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o ABC Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil e você é sempre o nosso convidado. Boa noite e até o nosso próximo programa. Boa noite e até o nosso próximo programa.